Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Guilherme Vieira e se você está aqui nesse canal é porque você se interessa sobre história, política, religião e se interessou pelo tema do vídeo de hoje. Vamos ser rápidos para o vídeo não ficar muito longo, então eu vou mais direto ao ponto. Pessoal, eu tinha um blog há alguns anos atrás, eu não lembro quando foi o ano que eu criei o blog, eu sei que eu escrevi alguns textos lá de assuntos que eu gostava muito e também tinham a ver com o objetivo desse canal, que era falar de história, política, religião e outras coisas que me vinham na cabeça. E embora algumas pessoas ainda me dão bronca por falar de política, eu quero explicar para essas pessoas que eu falo de política num contexto histórico e não porque eu tome partido. Realmente eu já tive um partido, eu já apoiei alguém, hoje eu evito o máximo possível entrar em controvérsias políticas, mas infelizmente ou felizmente a gente tem que falar de política, não tem como a gente não falar de política. Inclusive, você provavelmente estar em casa por causa de uma decisão política, que é a quarentena. Então, nesse vídeo e o objetivo desse canal é justamente falar de coisas que sejam úteis, como por exemplo, religião, história, política e outras coisas que eu achar interessante. Eu acho que essas coisas são úteis. Vocês vão ficar ouvindo aqui um pouquinho esses latidos, mas é porque eu tô na casa nova e tem muito cachorro na rua e eu também arrumei um cachorro, então eles ficam aqui se estranhando. Mas eu espero que isso não atrapalhe. Então vamos lá para o assunto do vídeo. Como eu falei para vocês, eu tinha um blog, né? Alguns anos atrás eu postava ali alguns textos e esses dias eu estava lembrando de um texto que eu postei que chamou a atenção de muita gente. Muita gente já na época me perguntava sobre o assunto e aí eu decidi escrever, né? Fiz uma pesquisa vasta e escrevi um texto sobre o assunto. Eu pesquisei basicamente usando só a Bíblia, né? Peguei várias versões da Bíblia, eu tenho várias versões da Bíblia. Tenho Bíblia Evangélica, Bíblia Católica, tenho a Bíblia versão, a tradução do Novo Mundo, né? Usado pelas Testemunhas de Jeová, que inclusive é uma das minhas preferidas. Aí eu tenho Bíblia, nova versão internacional, na linguagem de hoje. Eu tenho Bíblia para tudo quanto é gosto. E eu acho útil estudar a Bíblia com várias versões porque cada texto, né? Ele te abre um pouco mais a sua mente. A gente sabe que a Bíblia é um livro antigo, escrito num idioma antigo e hoje a gente precisa ler e precisa entender. Mas cada Bíblia, dependendo da sua época, ela foi escrita, né? Com a linguagem que ela tinha na época. Mas mesmo assim existem certos textos que a gente não entende. Então, a maneira que eu encontrei de estudar a Bíblia de maneira pura foi pegando as versões da Bíblia que estão acessíveis, né? Hoje, principalmente, é muito mais fácil você ter acesso à Bíblia porque ela está na internet. Então você digita ali a versão que você quer e você encontra ali o texto da forma que você quer ler. E você pode também fazer sua comparação. Leia o mesmo texto em versões diferentes da Bíblia que você vai entender um pouco melhor aquele texto. Inclusive, antes, algum tempo atrás, uma das versões que eu mais gostava era a versão, a nova versão internacional porque a linguagem dela é bem clara. Bom, beleza. Então vamos lá. Em junho de 2012, eu postei um texto, achei aqui. No dia 19 de junho de 2012, eu publiquei um texto que falava sobre o inferno. Esse texto chamou muita atenção de muitas pessoas. Como eu disse, algumas já me perguntavam sobre o assunto porque algumas pessoas não concordam com a ideia de que Deus, né? O Deus que a gente serve, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, essa coisa toda, que ele teria a capacidade, né? De mandar pessoas para um inferno e essas pessoas ficassem ali sendo punidas eternamente, queimando, né? No inferno. Algumas pessoas acham essa ideia muito absurda, né? Muito grotesca para um Deus de amor e um Deus misericordioso. Então, será que Deus realmente vai mandar pessoas para o inferno? Será que existe um inferno de fogo onde pessoas serão torturadas para sempre, serão queimadas para sempre, serão punidas para sempre? Bom, o grande problema do entendimento que as pessoas têm sobre o inferno hoje em dia é justamente por causa de um erro de tradução da Bíblia, né? Existem ali quatro palavras ou quatro termos que tem na Bíblia e um certo tradutor usou a palavra inferno para traduzir essa palavra, né? Esse conceito. E por causa dessa tradução que ele fez, as pessoas leem e acham que Deus vai mandar pessoas para um lugar onde as pessoas serão queimadas eternamente, né? Então, a gente vai ler aqui um texto. Eu peço a sua paciência porque eu quero deixar realmente claro que esse texto foi escrito por mim em 2012, né? Algumas pessoas sabem que eu tinha uma crença, tinha uma religião, eu era evangélico e tal, depois deixei de ser evangélico, passei a estudar a Bíblia de uma outra forma. Então, para não dizerem que eu fui influenciado por esse assunto, por esse estudo, estudo, eu quero deixar claro que eu escrevi esse texto em 2012, ok? Inclusive, alguns termos que eu tenho aqui no texto, eu pesquisei, estudei e cheguei a essa conclusão. Então, eu vou ler aqui para você e aí você vai raciocinar junto comigo se um inferno de fogo, um inferno de tortura realmente existe na Bíblia ou não. Vamos lá? Infelizmente, em pleno ano de 2012, que era o ano que eu tinha escrito o texto, muitos cristãos ainda têm dúvidas sobre o que é verdade e o que é mito ou mentira quanto ao que conhecemos como inferno. Se eu perguntar para você qual o seu pensamento sobre esse lugar, certamente virá em sua mente um lugar cavernoso que mescla entre a escuridão e chamas ardentes por todos os lados. Gritos de terror e dor, pecadores sendo torturados por demônios horrendos e talvez um diabo medonho assentado num trono gargalhando em meio à carnificina. Essa ideia talvez tenha vindo de filmes como Inferno em Chamas ou do livro A Divina Revelação do Inferno. Se você era evangélico ali no final dos anos 90, você sabe o que é isso aqui. A Divina Revelação do Inferno, que era um livro, né? E escrito por uma mulher, se não me engano, americana. Inferno em Chamas era um filme, né? Um filme que hoje eu assisto, a primeira vez que eu achei eu era criança, eu achei tenebroso. Hoje eu acho engraçado. Mas vamos lá. Talvez venha de histórias mitológicas ainda mais antigas, como O Inferno de Dante, né? Da Divina Comédia, que relata a viagem épica de Dante ao Inferno. Seja como for, com certeza essa crença não se baseia na Bíblia. Pelo menos não na Bíblia na sua linguagem original. Ou seja, pra saber o que a Bíblia realmente ensina sobre o Inferno, devemos saber quais palavras foram traduzidas por esse termo, e o que elas realmente significavam, e examinaremos isso agora mesmo. Você precisa se lembrar que a linguagem original da Bíblia é hebraico, aramaico e também o grego. As duas primeiras, principalmente o hebraico, foram usadas para escrever a parte da Bíblia que conhecemos como o Velho Testamento. E o grego foi usado para se escrever o Novo Testamento. Então nos deparamos com quatro palavras muito importantes neste assunto. São elas, Hades e Seol, Gêna e Tártaros. Essas são as palavras originais que foram traduzidas para o Inferno. Agora vamos ver o que cada uma delas quer dizer. Hades e Seol. O termo Hades é o equivalente grego da palavra hebraica Seol. Ou seja, no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, quando se refere a esse lugar, a linguagem original usa o termo Seol. Vai aparecer escrito aqui. Já no grego, o mesmo lugar, a mesma palavra é traduzida para Hades. Essas duas palavras significam a mesma coisa. Como não existe uma tradução literal, chegamos à conclusão que o significado mais correto seria o lugar invisível. Sabemos que essas duas palavras têm o mesmo significado pelo motivo de a Septuaginta, que é uma tradução da Bíblia, e era inclusive a tradução usada na época de Jesus. Usa a palavra Hades para traduzir Salmo 16, 10, que diz assim, Em Atos capítulo 2, versículo 27, esse mesmo Salmo é traduzido assim, Porque não deixarás a minha alma no Hades. Ou seja, aqui é a prova de que Seol e Hades é a mesma coisa. Mas o que essas palavras realmente significam? Vamos ver como elas são usadas em algumas passagens bíblicas. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, diz assim, É interessante ver aqui que a palavra traduzida por sepultura é Seol, mas essa sepultura não é um túmulo como conhecemos. Quando a Bíblia cita um túmulo individual, aqueles que tem no cemitério, ou coletivo, ele usa a palavra grega tafos, por exemplo. Em Isaías capítulo 5, versículo 14, diz assim, Portanto o inferno, Seol, grandemente se alargou e se abriu a sua boca desmensuradamente, e para lá descerão o seu esplendor e a sua multidão e a sua pompa e os que entre eles se alegram. Aqui já percebemos que o termo Seol definitivamente não se aplica a túmulos como conhecemos, e nem a túmulos coletivos, pois ele abriu sua boca além da medida, ainda não se encheu e ainda anseia mais, nunca se farta. Então a gente percebe que o Seol era uma espécie de símbolo para dizer onde as pessoas que morrem vão. Isso não quer dizer que o Seol seja um lugar literal. É mais ou menos como dizer o seguinte, uma pessoa que morreu está morta, né? Todo mundo que morre está morto. É como se fosse isso, era uma forma de dizer, uma forma geral da condição das pessoas mortas. Portanto, o Seol, ou Hades, simboliza uma sepultura geral da humanidade, o lugar figurativo onde se encontra a maioria dos humanos falecidos. A Bíblia apresenta também a possibilidade de regressar do Seol, Hades, conforme Jó 14, 13, Atos 2, 31 e Apocalipse 20, 13. Mostra também que aqueles que estão no Seol, ou Hades, incluem não só os que serviram a Deus, mas também os que não serviram. Como está em Gênesis 37, 35 e Salmo 55, 15. Mas ainda uma pergunta persiste. Afinal, não foi o próprio Jesus quem disse que no inferno existe fogo, enxofre, tormentos e bichos que nunca morrem? Não, exatamente. O que Jesus disse foi, E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Aqui a palavra fogo do inferno é aquela segunda palavra que eu avisei. Geena. Vai aparecer escrito aqui também. Onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Está lá em Marcos 9, 47 e 48. E Jesus também disse. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Geena. Preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Perceberam? A palavra traduzida por inferno ou fogo eterno aqui não é mais Seol ou Hades, mas a segunda palavra que vamos analisar. Geena. Geena do hebraico, que é Je-ben-Rinon, literalmente Vale de Rinon, é um vale em torno da antiga cidade de Jerusalém e que veio a tornar-se um depósito onde o lixo era incinerado. Atualmente é conhecido como Wad-er-Habab. Geena refere-se ao vale de Rinon, fora das muralhas de Jerusalém. Então, ou seja, Geena ou Je-ben-Rinon era um vale, uma espécie de lixão que havia fora dos muros de Jerusalém. Ali as pessoas jogavam lixo, jogavam tudo que não prestava, inclusive pessoas mortas. Pessoas mortas eram lançadas nesse lixão. E eu vou explicar já já por que disso. Este vale era usado como depósito de lixo onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, restos de animais e toda outra espécie de imundice. Aqui tem uma curiosidade. Nós enterramos nossos mortos com cerimônias e deixamos tudo preparadinho para ele no túmulo, pois herdamos esse costume dos judeus, que guardavam seus mortos aguardando a esperança da ressurreição. Por isso criminosos e outros indignos eram lançados no vale de Rinon, ou a Geena, pois ninguém queria que eles ressuscitassem. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo. Jesus usou este vale como símbolo da destruição eterna. Essa palavra grega surge 12 vezes no texto bíblico, nos seguintes locais. Mateus 5, 22, 29 e 30, 10 e 28, 18 e 9, 23, 15 e 33. Marcos 9, 43, 45 e 47, vai aparecer tudo escrito aqui. Lucas 12, 5 e Tiago 3, 6. Então vamos lá, só uma breve explicação. Nós cristãos e os judeus temos a esperança da ressurreição, como a Bíblia promete. Um dia em que os mortos irão ressuscitar, nós iremos reencontrar todas aquelas pessoas que morreram. Só que, e é por isso que os judeus e nós, a gente criou os cemitérios, criamos os túmulos, os caixões, que é uma forma, na verdade, da gente guardar os mortos para o dia da ressurreição. Então, meio que pela lógica, uma pessoa que é indigna, uma pessoa que é um criminoso, uma pessoa do mal, ela não tem que ressuscitar. Então, essa era a crença, né? Essa era a crença que se tinha. Então, se nós não queremos que ela ressuscite, então a gente não vai nem fazer um funeral, a gente vai jogar ela de qualquer jeito. Então, ou seja, o Vale de Rinom era um lugar onde se jogava pessoas mortas, né? Porque elas eram indignas. E Jesus usou esse costume, esse termo, né? Para simbolizar a morte eterna. E era ali no Vale de Rinom, ou na Geena, esse lixão, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Porque o fogo tinha que estar constante ali, justamente para incinerar o lixo. Eles não tinham a tecnologia como nós temos hoje, né? De reciclagem e tal. Então, aquele fogo estava sempre aceso. E o que não era consumido, né? Pelo fogo era consumido pelos bichos, né? Por aqueles animaizinhos que nascem, né? Em carne que está podre. Então, era isso que Jesus estava falando e você pode conferir na sua Bíblia nesses textos que eu vou deixar aí. Qualquer coisa eu deixo na descrição também para você verificar. Vou deixar separado ali onde cada termo está na Bíblia e você pode verificar, inclusive, na Bíblia que você quiser e olhar as notas de rodapé, ok? Então, vamos lá continuar para o vídeo não ficar muito longo. Pode-se observar que os que eram lançados nesse vale eram lançados já mortos. Então, ou seja, mesmo que, né, vamos raciocinar um pouco. Como é que o inferno existe, Jesus usou esse termo, e pessoas serão lançadas ali para serem atormentadas para sempre. Não faz sentido, porque as pessoas que eram lançadas nesse vale de Rinon, elas eram lançadas mortas. Elas não sentiam dor. Elas não eram torturadas ali. Ninguém era lançado vivo ali. Entende? Logo, concluímos que Jesus usou esse local não como símbolo de tormento eterno, mas de morte eterna, sem esperança de ressurreição ou o que chamamos de separação total de Deus. E, finalmente, chegamos à última palavra a ser analisada, tártaro. O tártaro foi a palavra traduzida mais corretamente. Ela realmente significa abismo e ocorre nos seguintes textos. Lucas 8,31, Apocalipse 9,1, Apocalipse 21, e 2 Pedro 2,4. Esse abismo nada mais é do que uma prisão especial e somente em 2 Pedro 2,4 ela foi traduzida erradamente, substituindo a palavra abismo por inferno. É aí que os problemas acontecem. Tártaro, ela é a mais simples de ser explicada. A palavra tártaro, ela significa abismo. Abismo, como a gente já tem uma mentalidade mais avançada, a gente sabe que o abismo seria um grande buraco, um lugar muito fundo e tal. E essa foi a única palavra que a maioria das bíblias traduziu mais corretamente. A não ser em 2 Pedro 2,4, porque lá eles tiraram, nas outras passagens, eles deixaram o termo, traduziram tártaro para abismo, mas em 2 Pedro 2,4, eles traduziram esse abismo para inferno. É por isso que as pessoas, quando tem uma mentalidade sobre o inferno, elas acham que o inferno é um lugar muito profundo, é um lugar muito escuro, ao mesmo tempo, o inferno é um lugar que tem fogo, por causa da gina, e ao mesmo tempo, é o lugar onde os mortos são lançados. Então, é por isso que se tem essa confusão sobre o significado do inferno. Confusão sobre o significado do termo Hades. A utilização da palavra inferno, que com o tempo ficou associada à ideia de tormento ardente, ou a falta de coerência na tradução dessas palavras hebraicas, resultou em alguma confusão na mente dos leitores. Alguns eruditos mencionaram essa confusão nas seguintes declarações. Muita confusão e compreensão errada foram causadas pelo fato de primitivos tradutores da Bíblia terem traduzido persistentemente o termo hebraico Seol e os termos gregos Hades e Geina para a palavra inferno. A simples transliteração dessas palavras por parte dos tradutores das edições revisadas da Bíblia não bastou para eliminar apreciavelmente essa confusão e equívoco. Isso está escrito na Enciclopédia Americana de 1942 no volume 14 na página 81. Ah, tem uma outra que eu não vou ler. Conclusão. É possível perceber que o erro nas traduções bíblicas foi esquecer o significado das quatro palavras substituindo todas ou a maioria delas pela palavra inferno. Isso acontece quando São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim que é a Bíblia conhecida como Vulgata. Usando a palavra inferos que significa inferior essa palavra deveria ter sido usada apenas para substituir Hades e Seol. Mas como vimos ele usou a palavra inferos também no lugar de Gina lugar onde tem fogo e enxofre e também segundo Pedro 2.4 onde se deveria ter usado a palavra abismo como abismo é uma prisão onde demônios estão reservados e onde satanás será preso deu-se a entender justamente o que muitos pensam hoje que o inferno é um lugar de tormento com fogo e enxofre onde os demônios habitam. Então pessoal essa é a conclusão do vídeo esse inferno de fogo que muita gente acredita que pessoas serão atormentadas eternamente depois do juízo de Deus os maus serão lançados e tal cuidado analise bem o que eu disse nesse vídeo eu vou deixar as referências bíblicas aqui na descrição algumas vão apareceram aqui durante o vídeo mas você pode analisar pegue a sua bíblia não importa qual tradução seja vá verificar essas coisas e tire da sua mente essa crença de que pessoas serão torturadas eternamente no inferno tire da sua mente a crença de que neste momento agora pessoas que morreram no passado estão sendo atormentadas num inferno de fogo que o diabo está lá espetando elas com um tridente e tal cuidado você é cristão você precisa acreditar no que a bíblia ensina e não no que disseram por aí então o vídeo já está aqui um pouco longo eu vou encerrar esse vídeo por aqui eu espero que você tenha gostado eu espero que você compartilhe esse vídeo com quem você acha que deve ouvir essas palavras deixa aí o seu gostei se inscreve no canal a gente está quase chegando a 10 mil inscritos isso para mim é muito importante é muito gratificante eu te agradeço muito por isso e eu espero que você tenha gostado desse vídeo e compartilhe ele deixe aqui um comentário sobre o que você acha sobre esse assunto se você crê se você não crê se a sua mente se abriu um pouco mais depois de ter assistido esse vídeo e se você quiser eu posso fazer um outro vídeo falando sobre o mesmo assunto mas de uma maneira um pouco mais tranquila um pouco menos técnica né um pouco mais didática para que você entenda melhor esse assunto ok então eu agradeço você e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau